Olá pessoal, tudo bem? Embora a campanha eleitoral só comece no dia 27 de setembro, quando os candidatos podem ir para a rua fazer as suas divulgações e também na televisão, a campanha eleitoral efetivamente começa para valer hoje com as convenções partidárias, as convenções partidárias que foram adiadas, assim como vários prazos na justiça eleitoral, por conta da pandemia e hoje começam então essas reuniões que decidem os candidatos nas eleições para prefeitos e vereadores nas mais de 5 mil cidades do Brasil. Por conta da pandemia também, a maior parte das convenções vai ser virtual ou num sistema misto virtual depois com uma reunião da executiva de maneira presencial. Mas aquelas festas com balões, com comemorações, com militância, gente, inclusive contratada para ficar gritando o nome do candidato, nada disso vai ter. Essa é uma das novidades dessas eleições, inclusive os registros de candidatura, todos vão ser por meio eletrônico. E outra grande novidade, essa sim muito importante dessas eleições, mais importante do que a anterior, é a questão de não haver mais coligações nas eleições proporcionais, o que reduziu o número de alianças também nas eleições por executivo. Como não tem mais aquela troca de eu te ajudo na eleição para vereador, em troca você vem comigo na eleição para prefeito, a maior parte dos candidatos dos partidos, dos partidos mais importantes, vai lançar candidato nas eleições aqui em Belo Horizonte, por exemplo. Então a gente deve ter aqui 15 ou 16 candidatos disputando as eleições em Belo Horizonte, um número muito alto, que dificulta até um pouco o debate, porque muita gente, é difícil você associar os candidatos, as suas ideias, correr atrás das informações sobre eles, mas o eleitor tem a sua obrigação com a sua cidade, acompanhar e descobrir quem são os candidatos com todas as informações. Além dessa quantidade muito grande de candidatos, a gente deve ter uma presença menor de caciques políticos aqui em Minas. Por vários motivos. Primeiro, porque a maior parte dos caciques, dos grandes, dos antigos caciques políticos de Minas Gerais, foram zimados por investigações, por fracassos eleitorais. Então a gente não tem esses grandes caciques para dar o tom na campanha. O governador de Minas, por ser o governador, acaba sendo um nome que pode empurrar um candidato, mas o novo vai estar em pouquíssimas cidades e começa bem com alguma desvantagem, vamos dizer assim, na campanha, com um candidato desconhecido ainda nesse primeiro momento, que é o Rodrigo Paiva, mas o governador deve participar de alguma forma. O presidente da República também já disse que não pretende participar das campanhas de primeiro turno, mas sabe-se que nos bastidores ele vai dar uma forcinha para o Bruno Engler nas eleições em Belo Horizonte, inclusive com citações a ele em obras, como se deu lá em Ipatinga, que ele fez questão de citar o Bruno Engler. Na verdade, essa declaração de que não vai participar do primeiro turno é mais para que não vá todo o mais. Imagine 5 mil candidatos a prefeitos em cidades indo pressionar o presidente para pedir algum apoio, mas deve ser uma participação mais discreta. Então, esse é o cenário, com menos caciques, com mais candidatos, com o prefeito que começa com uma avaliação boa, mas que vai ser o alvo de todos os demais no primeiro momento. O prefeito começa pelas pesquisas que foram apresentadas antes do início do debate eleitoral, com chance até de ganhar o primeiro turno, mas isso é difícil pela quantidade de candidatos que a gente vai ter. Como são muitos, a cara de candidato pega um pouquinho do eleitorado, vários desses 16 têm chances de ir para o segundo turno e pode haver, sim, um segundo turno nas eleições em Belo Horizonte. A partir de agora, a gente acompanha mais diretamente, inclusive falando dos candidatos, dos seus pontos, dos seus desafios ao longo da campanha aqui na coluna Política em Análise. Um abraço para vocês e até mais. Um abraço para vocês.